Boa tarde pessoal, agora vou-vos mostrar como é que dá para fazer drift com uma trotinete elétrica da Wisecrown. Bom, vira-se assim o volante, carrega-se no cois e faz assim. É só fazer isto, rodar para o lado, assim, como aqui a minha mão direita está a fazer e ela anda assim. Bom, portanto, esta é uma trotinete elétrica, é de cidade, para já começar a dizer que é de, não pode andar em terra batida. E ainda ontem fiz umas trocas aqui dos tampões das águas cinzentas. Na de trás tem que tirar este plástico, tem que ter cuidado com a cor, de qualquer maneira suja-se. Mas é preciso fazer com cuidado. Bom, então, drift é só virar o volante para uma zona qualquer que nós queiramos, neste caso está virado para a minha direita. Acelera, está aqui o acelerador. E está assim. E também tem descansos. Bom, por hoje é tudo e espero que tenham gostado. E aí